É um desejo que eu tenho há muito tempo, é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e, ao mesmo tempo, tem alguma coisa um pouco biográfica, de eu estar ficando mais velho e querer deixar o meu material organizado, mais organizado. Nesse sentido, teve algo um pouco tétrico, porque a gente parece que eu vou morrer amanhã e estou deixando uma espécie de testamento, mas não é isso, é que eu acho que, se houver interesse em remontar as minhas coisas, esse material vai ajudar muito. Eu acho que há uma questão na arte contemporânea que é a escala das coisas ser muito grande, o leque de materiais ser muito aberto, e isso acabar fazendo com que a obra seja desfeita de acordo com a montagem e refeita de acordo com a montagem. A continuidade das obras não está tanto na fisicalidade, muitas vezes, claro que isso não é uma regra geral, mas muitas vezes não está tanto na fisicalidade de obras, mas sim na repetibilidade de procedimentos. A coisa talvez mais difícil do Bula, de fazer isso, além do fato psicológico de ter que revisitar tudo, foi justamente ver o nível de aceitabilidade que cada obra teria no sentido dela ser refeita. Porque, para mim, essas obras que estão aqui, que são quadros, que eu vou fazer uma exposição agora de quadros, desenhos, claro que elas não participam disso. Nem eu sei refazer. Se perder, perdeu. Não há ninguém, nem eu mesmo, que possa refazer uma obra dessa. Isso é óbvio. Algumas, claramente, dá. Agora, algumas que engancham no espaço particular, algumas que foram feitas a partir de coleções, como é que eu faço? Então, são situações muito intermediárias e difíceis. Eu tentei fazer o máximo possível. Então, mesmo obras, só para dar um exemplo, uma instalação que a gente fez na Eva Klabin, lá no Rio, que é uma casa e uma coleção de arte. E a gente, entre outras coisas, a gente pegava os quadros e colocava um espelho na frente, como se o quadro estivesse se olhando e o espectador não via, porque o quadro estava se olhando. É claro que eu não vou poder fazer isso de novo lá, mas eu achei que valia a pena eu detalhar como eu fiz lá, para que, se alguém resolver fazer isso, sei lá onde, seja possível refazer. Mas é claro que vai ser outro quadro, outro tamanho, etc. Porque sempre escapa coisa, não tem jeito. Tipo assim, a gente montou, uma que a gente montou era um texto no chão coberto de breu, texto de carvão. Eu montei no centro cultural aqui, que era cimento queimado. Quando a gente foi fazer de novo, o carvão não pegava no cimento queimado. Quer dizer, eu não consigo entender, devia ser uma resina diferente. Então, é uma coisa que não tem jeito. Alguém vai ter que ir lá. A gente comprou um spray, que era levemente áspero, e aí dava. Esse tipo de coisa não tem como cobrir tudo. Aí eu também fiquei pensando, como seria esse montador, que teria capacidade de dialogar com essas bulas e ter bom senso. Quer dizer, agora eu fico com medo também, eu acho que isso é muito melhor do que fazerem sem mim também, se um dia quiserem. Entendeu? Entende? Então, agora eu acho que é um espaço de indagação, que no fundo também não é meu, diz respeito à arte contemporânea. Ao descer para o mundo, sair da base onde a escultura estava posta, ao lidar com materiais que são eternos, ela passou a ser uma série de bulas mesmo. Aliás, não só ela, a música contemporânea é cheia exatamente de bulas, o cara toca, o Stockhausen, o Cage, que às vezes também já não tem uma partitura. Então, em que medida isso pertence ao artista, em que medida pertence ao cara que executa? Essa região é um pouco... Nós estamos falando disso, não dá também para a gente ter todas as respostas. Agora, eu não tenho também vergonha de não ter certeza, eu acho que é uma coisa que não cabe só a minha, eu acho que está todo mundo um pouco vivendo isso, na verdade. A arte contemporânea, uma boa parte dela, está lidando com questões assim, a gente precisa ver, falar, tentar, enfim.